Com a crescente preocupação da NASA e outras agências espaciais com os constantes asteroides perigosos que se aproximam da Terra, há também a possibilidade de uma dessas rochas gigantescas atingirem a nossa Lua e, consequentemente, desencadear uma catástrofe planetária vinda a destruir a vida em nosso planeta. Pensando nessa possibilidade, o que você faria se estivesse andando pela rua em mais um dia normal, quando, de repente, um asteroide atinge a Lua? O que você faria? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Se você gostou, compartilhe, deixe um joinha, clique no sininho e se inscreva no canal para receber as próximas postagens. Obrigado. 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 Obrigado.